Seguinte Seguinte A partir de agora Nós vamos falar um pouquinho de Amor Pra vocês, se tem alguém que gosta Da música Mour do Einstein É um monte de Gostar Pra não tirar mais o batista Mas, vamos lá Vocês querem ouvir Amour? Então, por favor Que vocês, Amour A partir de agora A partir de agora A partir de agora A partir de agora Tira ao mesmo tempo Que você não terá Diz Para a partir de agora Ou seja, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL